Gente, a paz do Senhor! Olha eu aqui novamente para mais uma série, mais que vencedor. Com certeza vamos fazer ainda mais alguns vídeos para poder fechar essa matéria que o Senhor me deu, que é de suma importância para mim e para você. Já aproveitando e falando para você se inscrever, convidando aqueles que não entraram no meu canal, entre, você vai gostar. Se inscreva, não só assiste não, se inscreva, para você ser notificado daquilo que precisa, daquilo que vamos fazer. Vem vindo aí, uma novidade tão boa para os crentes. Vocês vão ver o que é que vem vindo aí, vai restaurar muitas casas, muitas famílias, muitas pessoas vão entender um pouco da minha história e vai saber o que é que eu estou fazendo. Por isso eu te convido, se inscreva. Aproveitando também, falando para você ir lá para o Instagram, por que não dizer Facebook? Gente, vale a pena. O canal Raquel Silva, na minha simplicidade, eu estou fazendo aquilo que Jesus mandou. E por enquanto, nesse momento aqui, ele mandou eu e você fazermos um culto junto e atingir o coração de Deus. Deixa eu orar. Senhor, estou aqui para mais uma série, mais que vencedor. Estou cumprimentando meus irmãos, meus amigos com mais esse dia de bênção e de glória. E que a partir desse momento, dessa série, Senhor, em que eu vou estar falando, o Teu Espírito possa receber de Deus. Possa filtrar aquilo que o Senhor quer. Possa filtrar a novidade, possa filtrar a vitória. Aproveitando nisso, Senhor, vai nessa casa, restaura essa família, restaura essa mãe, restaura esse pai, restaura esse filho. Senhor, quantas confusões, quantas famílias degradiando, quantas pessoas indo à bancarrota. Senhor, entra, faz uma restauração, faz um respaldo, Senhor. Estamos precisando disso. E eu já clamo por Teu nome em cada família. Vai lá, Senhor. Vai lá. E faz uma surpresa nessas vidas, em nome de Jesus. Amém. Olha só. Eu fiz uma série de sanção, mais que vencedores. Foi a série que Jesus me deu agora. E eu comecei a falar de sanção, da sua história, da sua estratégia, do povo que fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor entregou na mão dos filisteus. Quando eu falo filisteus, eu falo da bagunça que está esse mundo agora. O Senhor os entregou. Porque quantas pessoas estão na mão dos filisteus e não percebem o que é filisteu, irmã Raquel. É uma queda, é uma violência, é uma falta de entendimento. É as coisas saírem da ordem, a família se degladear. É os filhos não compreenderem. É os pais, os praticamente não se entenderem um com o outro. E o outro indo embora. É uma vida de choro. Mãe que não dorme. Pai que não assunta. É, enfim, uma vida conturbada. E eu estou fazendo essa série para você, junto comigo, vencer uma história a cada história. E aqui está dizendo, o inimigo sempre vai persuadir. Foi o que aquela mulher fez. A mulher de Tiná persuadiu Sansão. Para que Sansão contasse o enigma. Muitas das vezes o inimigo vem persuadir a tua mente. Para que você não adore. Para que você não queira mudança de vida. Para que você não queira uma outra história. E até uma outra atitude. E o inimigo é nosso insistente. Ele tenta a gente a ponto de a gente perder a vontade. E até não perceber o cuidado de Deus para com as nossas vidas. Então cuidado para não cair na armadilha. Cuidado para não cair na rede. Cuidado para não cair no embaraço. Sansão caiu na armadilha. Foi aí que quando ele caiu, ele começou a fraquejar. Olha irmã, eu tive quedas que eu caí. Não é cair um tombo não. Eu, Raquel, deixei de ser aquela Raquel que gostava de orar. Aquela Raquel que gostava de cantar. Aquela Raquel que deixava de adorar. Então eu dei mais valor às guerras, às briguinhas. Às falas, contendas, raivinha. Eu dei valor àquelas besteiras. Gente, como eu perdi. Não valeu a pena. O inimigo persuadiu de uma maneira tão grande. E eu caí. Em vez de eu estar orando, eu acho que eu estaria agora mais cheia de Deus. Eu acho que agora eu estaria bem mais cheia. A ponto de sentar aqui e o Senhor entrar na tua casa e curar as tuas feridas. Mas eu caí, sim. Em muitas fraquezas e muitos laços como Sansão. Sansão nem sequer de longe imaginou que tudo aquilo era um jogo. O inimigo joga, irmão. O inimigo joga a armadilha de manhã. Se acorda com raiva. Se o filho acorda perturbado. O marido acorda descontente. As coisas saem do lugar. As coisas pedem o controle. Isso é fato. Isso é real. É parte da armadilha de Sansão. E a Bíblia fala que o Sansão caiu nesse jogo. E quando eles caíram, começa a jogar, vem aí a falsidade. Não eram amigos, eram inimigos. E quando, às vezes, o amigo, o adversário da nossa água, da nossa alma, ele vem nos persuadir com mentira, com guerra, com divisões, com discussões. Olha só, Sansão sabia que ele era o Nazireu de Deus. Ele sabia. Sansão tinha noção disso aí. Agora, eles decidiram, não mais, né, fortemente, eles queriam amarrar a Sansão. Olha, nós vamos te amarrar. Nós só vamos te amarrar. Não vamos te matar, não. Só pra ver onde está a tua força. E muitas das vezes, o Satanás, que é o adversário das nossas almas, ele nos amarra. Ele me amarrou tanto tempo com a aiva. Ele me amarrou muito tempo com falta de perdão. Ele amarrou eu muito tempo com angústia na alma. Ele me amarrou muito tempo com tristeza. Ele me amarrou. Mas aí, Sansão já tinha vencido. Aqueles 30 homens com a mudança de roupa entregou. Depois ele vai e vê que a casa da mulher é queimada. Agora ele, com a queixada, mata mil homens. Mas ele não está nem aí. Sansão só vai vivendo. E eu pus uma fala aqui atrás, que eu achei interessante. Deixa eu ver onde eu falei, pra mostrar pra você. Aqui. Sansão, ele era um herói estranho. Sabe aquele crente estranho? Eu coloquei aqui. Ele era um líder, como os outros, porém esquisito. Ele era independente. Ele era sozinho. Ele era o seu exército. Eu dependo de mim. Eu preciso de mim. Quantas pessoas falaram isso nas suas casas. Eu me basto. Eu preciso de mim. Não, não, não. Você não precisa só de você. Tem mais gente sofrendo com você na história. Porque a gente não vai entrar em detalhe aqui a mãe e o pai de Sansão. Não. Onde está eles aqui? Que Sansão está tão sem orientação e tão devastado. E a Bíblia fala que ele não se interessa pelas coisas espirituais. Sansão não está nem aí. Sansão não quer ser crente. Ele quer só ser juiz. Ele quer só dominar. Ele quer só vencer na força do braço. Você quer ser o quê? Crente? Ou vencer na força da briga? Na força da guerra? Na força da discussão? Irmão, meu irmão, essas atitudes não vai levar a nada. Porque não levou Sansão a nada. E aqui diz assim. Ele agia por instinto. Irmão, fiz tantas coisas por instinto. Olha, eu fiz coisas tão ruins. O meu instinto foi tão ruim que eu comecei a perder sem perceber. Meus filhos ficavam chorando. Meu marido já era desconto. Como é que fala? Complicado. Ficou mais complicado ainda porque eu não estava mais preocupada com a minha vida espiritual. E a vida espiritual é ela que põe em alta a vida material. A gente pensa que se a vida material estiver no top, a espiritual vai ver e nem tira. Se fosse assim, rico não se matava. Não tirava a sua vida. Famílias não se dizimavam, irmãos. Não é. E a vida espiritual que dá valor. É claro que a gente viu muitos crentes. Porque até pastores faziam muitas coisas que não eram para fazer. Mas é por causa do grau espiritual. O grau espiritual é tremendo. Nós sabemos que a Júlia acompanhou Jesus até o limite de cruz. Ele viu um Jesus espiritual. Mas por que ele fez tanta besteira se ele estava com Jesus? Ele não estava nem aí com Jesus. Judas não. Judas só queria fazer alguma coisa que fosse para o seu proveito. Ele era um crente que não estava nem aí. Enquanto os discípulos estavam aprendendo, Judas não estava nem aí. A ponto de ele perder o sentido da vida espiritual até tirar a sua própria vida. Aonde Jesus falou, ninguém se perdeu. A no seu filho da perdição. Então se você tira a vida espiritual da sua vida de cena, a irmã é com certeza queda fatal. É aqui que eu quero falar para você. E Sansão ele agia por instinto. Ele experimentava o desejo insaciável de vingança. E o que, mulheres? Sansão não estava preocupado. Tem pessoas que não é mulheres, mas ela é uma guerra financeira muito grande. É um instinto por comprar. É um instinto por brigar. É um instinto por não amar. É um instinto que não está nem aí com a casa. Para com isso. Reveja as suas situações. Olhe os seus limites. Veja o que Deus está fazendo com a tua história. Não seja um Sansão, meu irmão. Não seja uma Sansão, meu irmão. Não seja. Porque pensa no homem que agia por instinto e não estava nem aí. E ele começou a descer. Mas aí olha que interessante. Mas um dia um anjo do Senhor, ele é consagrado a Deus. Um dia ele é consagrado a Deus do seu nascimento. Ele não percebeu que isso ele já era consagrado. Ele não deu valor àquela consagração desde o seu nascimento. E é aqui que eu quero falar para você. Não seja uma pessoa que haja por instinto e que não esteja nem aí com aquilo que Deus quer fazer com a sua história. Porque a intenção de Deus é arrumar a minha vida e a sua vida. E agora a gente vê que Sansão cai. Sansão começa a perder. Sansão começa a simplesmente devastar a sua vida. Talvez a sua vida esteja devastada. Talvez a sua vida esteja arrasada. Por não perceber que o seu nível espiritual é maior do que tudo que está a sua volta. Vamos lá. Veja o seu nível espiritual. Veja o que aconteceu com a sua vida espiritual. Volta rápido. Volta correndo. Venha adorar. É o que eu estou falando aqui. Eu precisei perder casa. Precisei perder filho. Precisei o Senhor falar a vida e a hora que eu ia perder marido. Eu fui perdendo saúde. Eu fui perdendo, perdendo, perdendo até o Senhor ter misericórdia de mim. Depois que eu fiz uma oração. Senhor, o que eu faço agora? Foi essa oração que eu fiz. Senhor, o que eu faço agora? Não vai valer a pena, meu irmão. Não vai valer a pena. Senhor, o que eu faço agora? Eles desceram para amarrar a sanção. Quem? Os filisteus. Eles já vinham jogando. Agora eles descem para amarrar. Talvez você esteja amarrado em uma situação. Talvez você esteja amarrado em uma guerra. E Jesus quer te dar a vitória. Deixa eu adorar o nome do Senhor com você aqui. Com certeza a gente vai entrar novamente em mais duas séries. Que vai valer a pena você ouvi-la e acompanhar. E com certeza, irmã, depois disso, tua vida não será a mesma. A minha não foi. Porque nosso Deus é Deus de vitória. Preciso entender o Seu querer. Preciso entender o Seu falar. Preciso entender o Seu agir. Se eu quiser conquistar. Preciso ter uma vida de altar. Preciso é viver em comunhão. Preciso minha vida consacrar. Para viver em santificação. Preciso adorar. Preciso adorar. Preciso adorar. Para conquistar. Preciso adorar. Preciso adorar. Preciso adorar. Para atravessar. E depois chegar. Enquanto eu adoro as portas e abrem. Enquanto eu adoro vejo descer milagre. Enquanto eu adoro vejo descer. Honra. A graça, a função e poder. Enquanto eu adoro descer providência. Enquanto eu adoro vejo excelência. Quebra o arco. Corta a lança. Abre o mar. E faz milagre. Preciso adorar. Preciso adorar. Vai. Preciso adorar. Para transformar. Preciso adorar. Preciso adorar. Preciso adorar. Preciso adorar. Para santificar. Entendeu? É preciso adorar. É preciso mudar. Daqui a pouco eu vou entrar em mais uma série. Mais que vencedor. Aproveitando e se inscreva. Não assiste só não, gente. Aperta aí o sininho. Deixe seu like. Passe para mais alguém. Olha, está acontecendo um milagre. Bem-vindo aí o meu clipe novo. Bem-vindo aí. Aproveita. Vai para o YouTube. Para o Instagram. Porque eu vou começar a fazer vídeo agora. No YouTube. E no Instagram. Deus te abençoe. Até já. Daqui a pouco. A paz do Senhor.